Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Grace Diniz e o projeto de hoje é esse vestido que tá na tela em square. Gente, eu não tenho ideia se esse vestido é longo, curto. Curto também que ele não é, pelo menos abaixo do joelho deve ficar. É um vestido nesse tom de creme, super delicado, com folho de cetim, que é um espetáculo. Se você gostou, se você achou bonito, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e vem comigo fazer crochê. Agora tá sendo isso os materiais e mais tarde, depois das 18 horas, vem o passo a passo do square e da União. Esse square, gente, ele é muito fácil de ser feito e o detalhe aqui, gente, é por conta do fio. Eu tô olhando esse fio e tenho certeza que ele é algum tipo de lãzinha. Com certeza essa peça não é brasileira, tô achando isso por conta do manequim, né? Geralmente no Brasil a gente usa muito a foto da pessoa mesmo usando a peça. E por esses cabelinhos, os louros aqui, e aí você vai ter um vestido bem interessante. Os squares são bem grandes e você pode adaptar pra um fio aqui no nosso Brasil. Pra quem não vive no Brasil, procura algum fio que seja mais grossinho, alguma lãzinha. Na Europa e na América do Norte, as lãzinhas muito finas, com a moeda cristal e todos os outros, são muito utilizados. Se você conhece algum desses outros fios, por favor, deixe nos comentários. Eu faço questão sempre dos comentários e trazer informações adicionais pra o canal, tá ok? Beleza. Pra ter assistido aqui no Brasil com o fio que a gente conhece, pra ter essa mesma aparência, fio Anne. Fio Anne tá deformando! Outra opção, cleia dupla. Só você usar fio cleia duplo. Vai ficar com o mesmo efeito? Vai ficar com o mesmo efeito. Ai, posso usar fio Charme? Fio Charme é muito pesado, pode deformar. Mas se você se sentir confiante, pode fazer sem problema nenhum. Tá ok? Bom, voltando pra o detalhe do vestido, dos squares. Os squares são uma, duas, três carreiras. Caramba, se eu fizer ele com cleia 1000, ele vai ficar minúsculo. Três carreiras de cleia 1000 é muito pequeno. Se eu fizer ele com Anne, ele vai ficar um pouquinho maior. Mas se eu fizer ele com Super Bebê, vai ficar legal. Pra fazer, vamos basear pela Anne. Outra coisa, eu vou fazer Anne em alto duplo. Anne em alto duplo. O ponto feito com alto duplo já fica bem maior e o cruz já fica um pouquinho mais leve. Mas vai aquela boa e velha dica. Cuidado quando você for fazer as unhões, quando você estiver fazendo com a tensão do ponto, pra você não deixar o ponto muito folgado nem muito apertado. E também pra você unir com cautela. No caso, as vestidas, posse brasileira formada no comprimento, são bem menores. Porque se você olhar, você tem bastante parte aqui em cima segurando no corpo. Ele tem manga. E eu acho que ele deve ser longo, gente. Pela foto aqui, eu acredito que ele seja longo, né? E a gente vai começar da seguinte forma. Eu aconselho que você comece com a gíria que tem a medida do quadril ou a medida do busto. Esse vestido não dá pra acenturar. Eu sou contra acenturar peças em square. Se você quiser acenturar peças em square, não vai ser com a minha aprovação. Eu acho que dá muito trabalho e a peça não vai ficar bonita. Se você quiser acenturar diminuindo o tamanho do square, pode fazer isso. Mas como você vai fazer isso? Usando uma agulha mais fina. Que aí você nem diminui a quantidade de pontos, nem diminui a quantidade de carreiras. Nem diminui a quantidade de squares na peça. Você só diminui o tamanho dele um pouquinho e vai fazendo o detalhe da cintura, tá ok? Eu aconselho pra esse aqui o fio Anne. Ou fio Cléa duplo. Ou fio Cléa 5. Mas mesmo assim, gente, feito em alto duplo, tá bom? Agulha indicada pelo fabricante. Digamos que esse vestido seja longo. Um vestido coluna, longo, bonito, desse jeito aqui de manga comprida. Eu aconselho que você use pelo menos uns 10 noveiros de Anne. Calma que eu não tô exagerando. Só tem 500 metros de Anne de linha em cada novelo. Lembrando que eu tô falando isso pra uma moça que tem vestido de 42, mas eu mesmo tenho 1,70m de altura. Isso pra fazer o vestido inteiro. Não adianta dizer pra vocês, ah, 3 de 9 vezes vai dar. Porque não dá, gente. Tem muito ponto alto aqui. Alto duplo consome muito fio. Então, tem que ser visto. Tem que ser visto isso também na hora que a gente tá fazendo, tá? Medidas que eu preciso. Busto ou quadril. Verifique o mais largo. Comprimento daqui de cima do ombro. Até onde você quer que o vestido vá ficar. Se até a moça é linda onde era pra ir. Manga. Exatamente como a moça tá com o braço dobrado aqui. Tá vendo? O manequim tá com o braço dobrado. A medida daqui de cima do ombro. Pode ser daqui de cima. Exatamente aqui de cima. Dando o detalhe do decote, tá? Passando pelo cotovelo até onde você quer que a manga fique. E a largura do braço. Só isso que eu preciso. Só isso que eu preciso. Outro detalhe aqui. Esse square é intercalado. Olha, você tem um square dele aqui. Outro aqui. Ficou no meio. Esse detalhe rende peças maravilhosas. E pra fazer isso aqui dar certo. Você tem que quitar todos os squares com a mesma quantidade de pontas e pontos. Do contrário não vai dar certo. Tá bom? Então, o que mais que eu posso dizer? O que mais, o que mais? Eu acho que o básico é isso mesmo. Um outro fio que você pode usar. Liza Modas. Que vai dar super certo. Que é o novo fio da Círculo. E você pode também usar o próprio Liza Fim. Também vai ficar muito bonito. Esse vestido, se você quiser fazer curto. 5 novez é suficiente de ânimo pra tomar 42, tá? Se eu quiser fazer ele com o fio mais fim. Como no fio Cléa 1000. 5 novez de Cléa 1000. A gente falando assim parece muito. Mas, pô, se eu é 5 mil metros de linha. Não é tanta coisa assim. É o suficiente pra um vestido como esse. Se eu fizer ele com Cléa 1000, Aglaé. E usar ponto alto duplo. Ele vai ficar do mesmo tamanho? Não, não vai. Você pode fazer com o fio Cléa Simples. E colocar ponto alto triplo. Pra ter alto exceto dos pontos do quadro square, tá? Eu acredito que dê certo. Eu vou fazer pra vocês mais tarde. A união do square e a união. Eu vou usar um fio Cléa 1000. E vou fazer com alto duplo. E vou mostrar pra vocês o square feito com o Anny. Pra vocês compararem o tamanho dos dois squares, tá? Pra gente poder ver mais ou menos como que fica cada tamanho, tá? A gente vai aprender a fazer a união do square inteirinho. E as uniões. Aí você escolhe qual que você vai preferir. Esse vestido ele é bem eclético também. Ele é bom pra você vestir em várias ocasiões. Ele pode ir também com um vestido de praia. Só jogar um biquinho por baixo e vai pra praia uma boa. Aí você pode usar fio de algodão. Tá? Ou você pode também colocar ele num forro de cedo. Como nesse caso aqui. Pra uma festa super chique lá. Escolha a sua. É um vestido bem eclético. Bem bonito. E super fácil de você fazer. Eu encontro com você hoje à tarde. A partir das 18h aqui no canal. Pra gente fazer crochê juntos, tá bom? Lá no meu outro canal, Vídeo de Leite, também tá rolando uma blusa em crochê maravilhosa. Que tenho certeza que você não vai querer perder, né? Corre lá. Vamos fazer crochê comigo. Beijo grande e até mais tarde.